Estamos de volta aqui no Brasil em Dia para falar sobre investimentos que tem como prioridade o combate ao câncer e a universalização do SAMU. O governo lançou o novo PAC. Na área da saúde, a ideia é combater problemas estruturais já a partir deste ano. Para 2023, o investimento passa de um bilhão de reais. Um esforço de mais de 30 bilhões de reais para garantir o acesso à saúde a todos os brasileiros. No novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, os investimentos em saúde vão contemplar cinco pilares considerados estratégicos. Atenção primária, atenção especializada, preparação para emergências em saúde, complexo industrial da saúde e telesaúde. As coisas não são escolhas sem uma base nos dados, inclusive considerando em muitas dessas ações que nós vamos estar avançando, o que o censo demográfico está nos apontando com a perspectiva de que na metade desse século tenhamos 40% da população de idosos. Mas isso mostra que a hora de pensar a saúde de todas as gerações é agora. Na atenção primária, está prevista a entrega de 360 unidades móveis de saúde bucal e a construção de 3.600 unidades básicas de saúde, com prioridade para municípios mais pobres e para a saúde indígena. 57% das novas UBSs e 80% das unidades que serão retomadas estão nas regiões norte e nordeste. A prioridade tem a ver exatamente com essa visão de vazios assistenciais, de uma menor infraestrutura, de necessidade de ampliar essa cobertura. Já a atenção especializada prevê a universalização do SAMU, através da inclusão de 1.600 municípios no programa, com a entrega de 850 novas ambulâncias e de 10 centrais. O novo parque também contempla a construção de 45 centros especializados de reabilitação e 15 oficinas ortopédicas, a entrega de 200 novos centros de atenção psicossocial, CAPS, a construção de 90 policlínicas, a ampliação da assistência e do número de leitos em 15 hospitais estaduais e 2 federais e a construção de 60 maternidades e 90 centros de parto normal. Com a pandemia da Covid-19 ainda fresca na memória dos brasileiros, uma das preocupações do Ministério da Saúde é preparar o país para novas emergências sanitárias. O novo parque vai investir 272 milhões de reais na ampliação de laboratórios de saúde pública. A ideia é aumentar em até 400% a quantidade de diagnósticos processados em todo o país. Também serão criados um centro de inteligência genômica e o primeiro laboratório de nível de segurança 4 do Brasil, o mais alto existente. As vítimas da Covid-19 também vão ganhar um memorial para relembrar a tragédia que tirou a vida de mais de 700 mil brasileiros. O novo parque saúde prevê investimentos para até 2026, com algumas ações já começando este ano. Essa ação de fortalecimento da rede de laboratórios é algo que já inicia este ano. Da mesma forma, o que nós colocamos aqui do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, as ações de fortalecimento à rede de cadeia de produção e editais específicos, nós estamos com um anúncio já também previsto para setembro. Então, eu vou fazer um anúncio já que eu vou fazer um anúncio já que eu vou fazer um anúncio já que eu vou fazer.